Ou por atentado à democracia, atentado à democracia fazer isso aqui que é policial federal, mas na verdade tem agido como bandido. Não tenho medo de falar e repito. Eu quero que as pessoas saibam sim quem é este dito policial federal que fez vários relatórios absolutamente fraudulentos contra pessoas inocentes, inclusive contra Felipe Martins, deputado Chico Alencar. Felipe Martins foi preso com base num documento encontrado em Word, editável, no laptop de Mauro Cid, listando-o como membro da comitiva presidencial que ia para a Flórida no final de 2022. Só que ele só estava no documento rascunho dos 7 a 11. As versões 12 a 15 já não tinham ele. E ele estava no Brasil! Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Chico Alencar. Muito grave, Brasil, que estamos observando com a ditadura da toga sendo exposta com provas concretas. O ditador está nu. Ele não tem mais o que fazer. Inquértices legais e constitucionais ao repio da lei, utilizando a estrutura do Estado para perseguir a população, para perseguir o espectro político que ele destesta, que é a direita conservadora. Muito me engana o que ele vem fazendo nas eleições e continua fazendo. Dá para perceber que os modos operantes é igual o da Alemanha nazista na época de Adolfo Hitler, o ditador sanguinário. Ele utiliza a gestapo aqui. Uma parte do Ministério Público, uma parte da Polícia Federal, uma parte dos servidores, uma vergonha para a democracia. E eu quero ver o descondenado Lula dizer que agora não foi ajudado diretamente pelo ditador da toga, Alexandre de Moraes. Obrigado, presidente. Obrigado, Chico. Muito obrigado, professor Chico Alencar. Tenha a palavra, excelência. Senhor presidente, colegas, há momentos em que a gente precisa desdramatizar. Claro que as paixões políticas nos orientam, nos informam, mas é preciso lembrar, quando se fala de gestapo, de nazismo, que a grande ditadura da qual nos livramos infelicitou a minha geração e eu vivi isso. Amigos presos, sumidos assim para nunca mais, a ditadura empresarial militar inaugurada pelo golpe de 1964. Então, o que deve nos unir aqui é a defesa radical do Estado Democrático de Direito. E reconheço, sim, o papel não só do ministro Alexandre de Moraes, como do Supremo, nessa defesa, quando das tratativas continuadas de golpe, de desacreditar a justiça eleitoral, inclusive, culminando com o abominável 8 de janeiro, que foi bem mais do que uma invasão e depredação e saque aos prédios dos três poderes, inclusive a nossa casa. Foi uma tentativa de se instituir um modo de controle militar sobre o governo recém-impossado há seis dias. É óbvio que temos que rejeitar, inclusive da nossa parte de direções das casas legislativas, o abuso de poder, que muitas vezes juízes cometem também, nas três instâncias, legislativo, judiciário, executivo. Abuso de poder tem que ser combatido, inclusive dentro de nós. Venha de onde vier. A comparação desses episódios que revelam conversas de assessores do ministro, Alexandre, no TSE, ele também tendo a dupla função de ministro do STF, elas são incomparáveis em relação ao conluio de procurador, Ministério Público e juiz, no caso da Lava Jato, da Vasa Jato. É claro que ali você vê um conluio inadequado, aqui você vê, muitas vezes, uma informalidade, uma quebra de ritos, que pode até, eventualmente, se bem apurada, gerar nulidade de partes do processo. Isso, entretanto, não pode prejudicar a investigação, em curso, inquérito sobre fake news, sobre narrativas mentirosas, sobre esse processo de ódio e de ocultação da verdade, do processo político, que tem que ser investigado. Sob pena da democracia brasileira, repito, tão frágil, ficar ameaçada. As tais narrativas, as tais lacrações, as imagens editadas para obtenção de ganhos políticos. Por fim, a liberdade de imprensa, inclusive investigativa, é absolutamente fundamental. Daí, inclusive, nós devemos nos insurgir. Não contra a matéria da Folha de São Paulo, está lá colocado, deve ser avaliado, apurado. Vários juristas estão se pronunciando, com uma perspectiva, com outra. Isso é normal. Nós defendemos a liberdade de imprensa. Agora, não há do homem que se julga dono do mundo, Elon Musk, dizer que dá o golpe onde quiser e cuidado com os interesses desse cidadão transnacional e que não respeita nenhuma nação, nem nenhuma legislação, e que ontem mesmo disse que não vai cumprir, no seu X, no seu antigo Twitter, nenhuma determinação da justiça brasileira. Isso é abuso de poder, é arbitraliedade, é imperialismo na comunicação. E, contra isso, temos que nos insurgir. Viva a democracia brasileira, duramente conquistada contra todos aqueles que, na verdade, defendem um regime autoritário, arbitrário e de exclusão de direitos... É, mô velho, o bagulho tá doido, tá ligado não? Foi o dia todo dia esse debate, mô velho, o Mussumari tá desesperado, mô velho, querendo achar peleão. Isso é medo de ser preso, mô velho, mas não adianta não, a operação lavagada tá chegando, mô velho, vai chegar no lida, tá ligado não? É bom que o Mussumari já tem muito xilique mesmo, que acusam imorais de altas coisas. Que os assessores de ano já peguem e anotam também, mô velho. Na moral, muitos revolucionários, não sei não, mô velho, tão desesperado mesmo. Ei pessoal, só a vida da humildade, mô mano. Deixa comentar aí, vai usar no engajamento, fazer o vídeo chegar mais ou menos, pode comentar qualquer coisa, tá ligado? Deixa você me agir, não sei a amnistia aí, que revolucionário já fica tudo bem, mô. E outra coisa que é importante é deixar o like, se inscrever no canal, com ativação de sininho, tá ligado? Que aí você se postar vídeo, vai chegar na publicação pra vocês, mô velho. Tô precisando mesmo dessa força de vocês, tá ligado não? O engajamento vai o bastante, mô velho. Fortalece nós aí na humildade, por favor. Outra coisa que é importante é sempre ressaltar, tá ligado não? O preço da carne morre, porque esse tema só iluminaio bastante, mô velho. E esse bagulho aí de reforma tributária vai deixar a carne morrida sem imposto, ou seja, vai ficar mais barata ainda. Vai ter muito churrasco pra nós, mô velho. É fogo no gado, papai. E pagopista é sem amnistia e sem saídinha, viu mô velho. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho